O asterisk é uma forma de abrir a cabeça. Nessa primeira parte, a gente vai abrir a cabeça para o que pode ser feito. Então você tem que entender a parte do mercado, uma API e qual o caminho que você vai tomar. É importante ressaltar que a gente escolheu o asterisk por meio do AMI, porque é uma forma comum de se integrar a qualquer tipo de central. Então você vai ver que esse curso serve, e principalmente na maior necessidade nesse ramo, parte de call center, alguém que precisa de um relatório melhor do que o que ele já tem, uma integração bem atendida, quase todas as necessidades, menos uma, de preços que caiba no bolso. Uma empresa no nível dessas outras grandes, mas que dentro do mercado de call center, ela está em empresa. Mas, se dinheiro não é um problema, não tem que discutir. A gente é caro, é muito caro. A gente começa a desenhar tudo para que você... Eles operam exatamente, vai tomando conta de algum mercado, porque a gente... Eu já tomei um monte de susto. Porque para você ter certeza disso, é só você implantar numa grande empresa isso, você tem uma coisa boa ou uma coisa ruim. Uma coisa boa é, tudo vai depender da sua responsabilidade. A coisa é, junto do ganho de performance, eu tenho um equilíbrio no custo-benefício. Você tem essa plataforma, você já começa a poder criar soluções para atender uma necessidade específica. Do que eu estou falando, é só pensar no seu problema com alguma operadora de TV a cabo, ou alguma operadora de telefonia. O PSTN, que é a telefonia legada, que é a telefonia que chega na sua casa, joga dentro da internet, estão se livrando do XP, porque a Microsoft tirou. Mais rápido você for, na sua solução, mais rápido, na hora que aparece. Emissor, receptor, símbolos, código. Esquece o que eu estou falando. Por quê? Ele não precisa participar de uma coisa que ele está comprando contra você. Se eu uso asterisco, é porque eu acho que ele tem muita qualidade. Porque senão, a primeira coisa que o cara faz mais do que o outro, então, ele que já sabe que a integração não é 100%, então, o quanto você consegue colocar, ele escrevia numa tabela, autologado. Sabendo que ele está aqui, aí você arruma coisas em volta para garantir que aquele status fique uma mudança de paradigma. Ele pensava uma coisa, a gente diz para você não atrapalhar ele. Eu já fiquei com problemas de integração, porque não faz diferença. Mas você sempre tem que dar aquele algo mais para você resolver algum problema para tarefas. Então, ele tem mais precisão numa ponta e tem menos precisão. Se não tiver alguém que queira sentar na frente e começar a analisar o que está acontecendo. Se você gravar, é como se fosse uma assinatura. Então, você gravava o número que é passado. Por exemplo, 0800... Geralmente, eu faço a monitoração, que é um online, real time. Gravador. Gravador. Isso, se a gente for pensar no asterisco, ele pega... Então, ele sabe quanto ele já pagou. Ele quer saber se essas ligações são necessárias ou não. Mas, às vezes, você precisa botar preço para saber ou não. E aí, você pula de um comando para outro. Sempre você envia um comando e recebe uma resposta. Aqui tem essa apresentação. Você pode usar vários outros. Um pouquinho. É o seguinte. Essa máquina virtual dentro do Windows 7... Então, eu vou usar... O PUT, que ele é um terminal remoto. O que eu estou usando está no WLAN. Pode ser por causa disso, alguma coisa de energia, corte de alguma coisa. Para achar as coisas. Que bem que no Windows... No Linux ele fica legal, mas no Windows ele não é grande coisa. Pode ser isso. Se você for ler só o status, é como se você estivesse partindo do zero, do zero, do zero... E o Python, ele é sensacional para se trabalhar no Linux, no Windows, mas no Linux ele faz parte do sistema, inclusive. No infinito, no loop infinito. A receber o que a central me manda. E nada mais do que eu fiz aqui, simplesmente é... Tratei... Para virar uma... Entendeu? Você pode fazer lá dentro do PHP, mas controlando que ele vai mudar de página e a conexão não pode cair. Só isso. Para poder fazer o que você quer. Tá? Então... Essas configurações lá no manager.conf dentro de ETC asterisk do Windows. Essa linha asterisk call manager response service mensagem authenticate ask down o zero é down que é o que? algum projeto especial eu posso. É isso que você tem que ter em mente. É quando eu estou chamando. Hanging é quando está tocando. Então, nesse momento, ele está chamando o 6002. Só que se você ficar fazendo uma programação para pegar todos esses detalhes, você não vai fazer aplicação nenhuma. Tem que estar uma linha a outra. está em Python 3. Ah, tá. Eu tenho que baixar esse... O destino, o channel 10. O 10. para ter um status que me dê... Então, o que vai acontecer? É... Eu me previno nesses bilhetes no banco de dados e verificar pelo... com o Oracle VirtualBox. Eu já detonei minha máquina no acesso. Pela mesma coisa, podia estar aqui logo, facinho, rápido. Dá para você ter a visualização do banco. Você... Se eu não quiser fazer de outro jeito, mas prefiro sempre desse jeito aqui, a importação das bibliotecas que eu preciso de vez em quando. DateTime foi só para um teste e funcionaria sem isso aqui também. Aí, o que acontece? Eu pego o cliente, vou enviar. Na verdade, eu não consegui... Uma vez, eu não estava conseguindo pegar o barra R e barra N. Então, o que... Se o índice zero é event fully booted, tal, tal, tal. Fazer alguma coisa. Ah, desculpa. Agora fui eu, né? Tá ok. Liguei para mim mesmo. O que aconteceu aqui? Eu fiz a mesma operação que poderia ser, vou pegar os mesmos status, o índice zero. Ele ficou para o último. Só que não me interessa mais isso, porque agora eu vou... Por quê? Amarrar as coisas de acordo com a necessidade. Junto disso, isso tudo foi ao mesmo tempo, monitoração de ramal para saber o que está acontecendo com ele. Se você tem uma necessidade de software hang-up, hang-up, uma ligação, que estava tocando dos lados para poder bater. Se for ring, eu troco só por chamando. Depois a gente vai chegar lá. Vamos primeiro ver funcionando. desliguei. Não vai acontecer nada mesmo. Voltar, ninguém está usando. Então, você tem que saber disso, menos um status para eu tratar. Senão, eu teria que tratá-lo ao nível. Livre. Eu peguei o ramal no caller IDN1, no bridge. Então, vai te estragar. Aqui vai aparecer um nome, não vai ficar legal. Ah, meu filho, funciona, por favor. Me mostraria o canal todo. Tá? Isso aí é simplesmente para você saber o que está acontecendo. Isso estaria escondido. Tudo estaria escondido e eu mostro o que ele está fazendo. Porque na verdade, o treinamento ou ele seria o último dia da empresa dele. E um supervisor ia suportar isso. Uma fila teste 6.002 está logado, não tem nenhuma ligação em cima dela. Tá? Fila teste, fiz os logs, fiz a entrada da fila, é esse evento aqui. Que o e-caller join. e vou simular que eu desisti. E eu estava posição 1, um status que não é muito preciso para o que eu quero dentro do calcente. Eu posso querer mais. A gente volta na fila certinho. Não tem essa necessidade que aí você faz serviço de casa e vai vendo que a fila apareceu e você poderia ter com os bilhetes que apareceram, ter marcadas, atendidas e abandonadas, contando os bilhetes que estão entrando. Se ele chama discador, uma coisa muito séria. Esse aqui é um modelo antigo que eu tinha de action, só que nesse monitor. A parte do discador é só isso. O resto é o aplicativo discador que tem muita coisa envolvida. Então, é só fazer hoje. E foi o quê? Saber os status do ramal, onde é que eu pego, por que que eu pego, emendo ou não. Está ouvindo? Estou ouvindo. E daí, em diante, faz os procedimentos. Então, qual é a sequência para você fazer? Fecha a ligação no sinal da operadora. Então, por exemplo, quando você liga para alguém, antes da pessoa atender, antes de ir, a gente tem que usar tudo que a gente puder, que não seja a programação, e já está em pronto a asterisco. Então, eu pego. dentro de uma URA mesmo, atende, faz o background. Se eu quero ter mais controles, o que entra e o que sai, eu uso o AMI. Entendi. E você tinha comentado do ARA. O que é o ARA? 50 ligações de uma vez? Simultânea? Ou pelas mensagens que você está trocando? para resolver o problema, entendeu? Entendi. Lembrando que eu te falei. Preparando tudo, porque você vai tirando o processamento, você vai melhorando o que está fazendo. A mesma coisa que é. Põe aqui. Está travando a voz. Não tem muito... Assim, usar, eu tenho que usar tudo da serenidade. Não, eu vou usar o mínimo possível. o mínimo possível.